Chiquititas! Só pra você. Pra mim? O cupido tá solto. Vocês viram, meninas, o presente que eu ganhei? E Mosca decide agir. Finalmente. O que foi? Você não gostou da música? Não, a música até que é legal, mas é que eu tava pensando em outra coisa. Não quer? Gabi está de volta. A Sofia, pintora dos quadros, chegou. E Júnior vai ter a maior surpresa. Nesta quinta, após carinha de anjo, Chiquititas!